Ora, aqui estamos a gente, na terra onde viu o Sr. Paulo Almas nascer, onde não foi crescer, crescer com a Vila Nova. Na Feira de São João é Évora, bora lá! Vamos lá à Feira de São João é Évora, com Lucília, Kevin e Paulo Almas. E já temos que comer o chocobolo, e o Kevin o Feast. Obrigado! Obrigado! Queres? Ou queres carabinzada? Obrigado! É bom? Obrigado! Quer dizer, Peppers? Que desferde! Não, vai sim! Não, vai sim! Olha aqui, Pedro! E que lindo! O queijo deve ter alguma coisa aqui da região? Estes aqui, estes são de construção de cá, estes aqui, ou não dizem aqui que é Débora. Tem que dizer que é Débora, ela quer a Débora. Está aqui a dizer Débora, Lentejo, construção de cá, são fabricados cá. A gente não pode ter Débora no bloco. Também é morada. Está só morada, pois senão... É proibido. Pois, senão dizem qual é os queijos originais Débora. Os outros, depois, ninguém pode meter, pois. Isto tem que meter só... É que ele tem sal, não é? É que isto é... É para oferecer. Estes são mais alugados que eu sempre falo. Mas é para levar-nos até Jula Nova. Segure-te. Fui, estouушindo esse óleo. É para levar-nos até Julem, hoje em dia. Fui, não Tchau. Algo que ficou lá. Tchau, tchau. Fui, está. É parceiro-te. Fui, não é mantei. Fui, não é. É isso, é... É, é isso. É isso, né? Música Bom dia, boa tarde, como é que funciona aqui? É rodar a roda? Vou rodar, 5 euros. 5 euros, está bem? Quero rodar Alcíria? Vou rodar aqui, 10 euros. Para os grandes 10 euros. Vamos adotar a sorte. Vai ser prémio. Pois sei, estás a ver, todos têm até o nome escrito. Todas têm. Vamos lá ver o que é que saiu Alcíria. Está a ver a roda aí. Dá-lhe com fé. Dá-lhe com fé Alcíria. Agora pode abrir-me um cafezinho. Agora não calhar para, desce muita força. Um lugar é 5 minutos à espera. Vamos ver. E a roda está a rodar. E vai sair o que? Um gorro? Uma bola. Uma bolinha. Uma bola de praia, né? Uma bola P. É. Um peluche. Obrigado. Uma bola de peluche, pronto. Obrigado. O que é isso? Alcíria, tira aí quatro bilhetes. E agora? Vamos ver o que é que são os quatro bilhetes. Suécia. Se tiver no quadro, ganha. Tem ali a dizer Suécia. Tem que ser com os bilhetes iguais? Tem que ter um bilhetes. Tem que ter um bilhetes. Tem que ter um bilhetes aqui. Ah, um bilhetes. Um bilhetes dali. Suécia, Nicarágua. Vai ver se está ali algum preço. Suécia e Nicarágua, não está nada. Suécia e Nicarágua, qual é a outra agora? Peru. Agora Peru, também não está. Suécia, Nicarágua, Peru. Falta mais dois. Cabo Verde. Cabo Verde também não está. São quatro. Já acabou? Já. Já não ganhaste nada, olha. Obrigado. Sim, não é? Vou atirar. Cabo Verde. Cabo Verde. Legenda por Sônia Ruberti 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 olha aqui uma panorâmica dois bocadinhos para vocês? dois bocadinhos? de qual? de um e-mail ou três e meia? um e-mail chega, vai. do e-mail chega, até pronto, vai, então três bocadinhos, três no e-mail. três? dois? dois? um e-mail, um e-mail são três dois? dois! dois! obrigado 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 agora que outra? é claro um bocadinho do teu e depois comes o resto é não do que me disso? já está a tempor na boca e não é isso? o povo sabe que é bom o povo sabe sempre bom o povo sabe português tá bom o e-mail este aqui dois e meios outros capirinhas cai piróscas etc e estas 15 alentejanas estado e eles carrocês lá no fundo e depois com linguiça temos aqui muitas ofertas para comer é batata a molho é churrascaria bifanas é tudo porco hambúrguer hambúrguer hot dog chiles rins cachorros e nem a ninguém 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 a O que é isso? É, 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 acho que sim, é do lado de todos. Tudo é madeira, também é de passar a ferro, o carrinho, olha lá, além também. Tudo é madeira? Tudo é madeira. Estas cadeiras antigamente valiam uma fortuna. Podês me enfiar para fazer estas? Pois. Não vai, também. Não vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL